E aí vem cá, que tal a gente jogar esse jogo? É muito da hora Que achou dele? Ah cara, fala sério, nosso jogo Eu não quero mais jogar, falou otário Cara, mas vem aqui Meu Deus do céu Eu vou jogar Noite 13, pelo amor de Deus Falei de cagão Olha só, maravilha de gráfico Chega, eu não quero que você fale Você destruiu até a nossa vida, cara Chega Meu Deus Pode largar a mão dessa vida Ah, já vai começar Vai começar essa brincadeira Não vou mais jogar Cara, tá difícil, hein Cara, é o jogo mais difícil de todos Só pode ser esse Ai mesmo, esqueço toda hora essa musiquinha Quando eu vou jogar Cara, eu voltei aqui, ó Deixa eu ver como é que você fica nesse jogo, cara Olha eu ali E eu também, eu tô bem ali Você não tá vendo, não é? Cara, sério Deixa eu jogar, sai dele Não Eu sou o Fred Agora, gente, eu vou jogar Esse jogo aqui Que é uma maravilha de gráfico Como o Bônus já disse Ah, esse cara Esse cara não gosta Só ouvir o barulhinho dele Já me dita já O balão Só ouvir o barulho dele Me dita já Gente Pode largar a mão Se você confia no balão boy Pode tirar Pode tirar isso Vou tirar eu do sério agora Por que eu fui comprar esse jogo Pela madrugada Eu vou ter que gastar toda a minha bateria Com esse Foxy Tá falando de mim aqui? Não, não Não tô falando nada, né Olha a Chica ali, cara Tira Ah, não Não Chica, fala sério, né? Tem que me irritar Primeira coisa A Chica me irrita Eu odeio esse jogo Ah, não Não Eu vou matar esse Foxy O que você tá falando de mim Que vai matar? Nada, não Tô falando outra coisa Sai daqui, velho Ah, velho Tá muito difícil Agora é minha vez Sai daí, ô Mas, Bonnie Sai daqui Sai daqui, cara Deixa eu jogar Meu jogo Você que não criou Foi eu Até o nome do título Tá aí Sai daí, caramba Ó, velho Tá muito difícil Eu vou morrer Pra esse Bonnie Eu não morrer Eu não mato você, Fred? Nossa Senhora Gente É muito difícil esse jogo Alguém tem que me ajudar aqui Ai, ai Só por Deus mesmo Vou ter que gastar minha bateria Ai, eu vou gastar minha bateria Só pra Vou olhar a mão Que besta Que? Não, não, não Esse Ah, cara Fala sério, né? Não, gente Eu gasto minha bateria toda Com esse Foxy Cara, eu não descobri Essa bateria Sai daqui, velho Ah, não Bonnie, chato do caramba Ah, velho Você sempre gostava de mim? Não, eu não gosto, velho Só pra me assustar aqui mesmo Eu vou te odiar Mesmo assim Esse pupete aí Fica com a hora Não, sai daqui Não Sai daqui, cara Vá do meu Ah, não, velho O Foxy vai me matar Cara, eu não Não mato você Pode largar a mão Que besta Me devolve minha bateria Me devolve minha bateria Vai Isso Me devolve minha bateria, cara Pelo amor de Deus Para de rir Me devolve minha bateria Para de rir, cara Me devolve minha bateria Vai logo, cara Me devolve minha bateria Vai Me devolve minha bateria Pelo amor de Deus Ah, não Ah, não Ai, não Que droga Meu Deus, cara Chega Chega Eu não vou jogar esse jogo Ai, até eu tô no título aí Vá daqui Eu mesmo Tá falando Ah, não Oi, Scott Carlton Faz um jogo melhor Pelo amor de Deus